A Tia Carla tem umas cartinhas aqui que eu quero fazer algumas perguntas para você sobre elas, tá bom? Eu tenho aqui, ó, duas figuras. Que figura é essa daqui? Senta direito e tira uma da boca. Que figura é essa? Levanta o seu corpo e fala para ouvir. Uma borboleta e futebol. Isso é futebol? Bola de futebol. Mas o que é isso? Uma bola. Muito bem, então eu perguntei o que é e não o que ela faz ou para o que a gente usa, tá bom? Olha, é uma bola e aqui é uma borboleta. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você sabe me dizer qual é a palavra maior, se é borboleta ou bola? Qual é a palavra maior? Borboleta. Por que a palavra borboleta é maior que a palavra bola? Como você pode me mostrar? Porque a imagem é maior. Ah, porque a imagem é maior? Mas eu estou falando da imagem ou estou falando do nome, da palavra? Então, bola, mas menor que a borboleta e bola, só três palavras e a borboleta tem mais. Então, conta para mim. Me conta direito. Como eu vou saber se borboleta tem mais que bola? Borboleta. 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 E é futebol? Não. Isso é o que mesmo? Bola. Então, vamos lá, novamente. Borboleta. 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 E aí? E essa daqui tem mais porque tem três palavras. Tem três palavras? Não. E aqui? E essa tem duas. Então, vamos contar no dedinho para ver se isso aqui tem três pedacinhos. Vamos lá? Borboleta. Tem quantos? Quantos? E bola? Dois. Qual é a palavra maior? Borboleta. Muito bem. Fica com a borboleta que eu fico com a bola. Agora, deixa eu te acarar. Esse aqui é o teu ponto, tá bom? Calma. Agora, vamos lá. Agora, eu tenho aqui. Lua e ovelha. E aí? Qual das duas palavras são maiores? Lua ou ovelha? Lua. A palavra lua é maior que a palavra ovelha? Certo direito? Não, não, não. Ovelha. Por que ovelha? Porque ela tem mais palavras que a outra. Porque ela tem uma palavra, ela tem mais pedacinhos, é isso? Uma, mais pedacinhos. É? Como que você sabe me dizer? Porque ela tem mais, porque ela tem muito, a lua não fica, a ovelha não fica no espaço. A lua fica. Mas a ovelha, a palavra ovelha é maior que a palavra lua, porque a ovelha não fica no espaço, é por causa disso? Não. Então me fala o motivo. Porque... Levar no seu corpo. É maior, é maior. É maior por quê? Porque tem mais palavras. Tem mais palavras? Uhum. Palavra é uma só. Ovelha. 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 Tem mais o quê? Mais, o nome é maior. O nome é maior por quê? Eu preciso que você me diga por quê que é amanhã. O-V-E-L-A. Hã? Lua. Duas palavras e três palavras. Não vamos falar palavras. Vamos falar pedacinho. Pedacinho. A palavra é uma só. A palavra é lua. A palavra é ovelha. Se eu estou falando da palavra, a palavra é feita de pedacinhos, entendeu? Então vamos contar os pedacinhos da palavra ovelha e os pedacinhos da lua. Desculpa. Vamos lá. Ovelha tem quantos pedacinhos? Uma, duas, três, quatro. Conta no dedo. Vai ficar contando até dez? Um, dois, três. O-V-E-L-A. Três. Lua. É maior essa. Muito bem. Porque tem três pedacinhos, entendeu? Uhum. A palavra é o nome do desenho. Quem está ganhando? Estamos empatados. A gente não está ganhando. Isso não é uma competição. A gente só está separando as palavras que são maiores. Tudo bem? Então eu estou com mais pontos? Não é ponto. Nós estamos separando. Eu estou com as palavras menores e você está com as palavras maiores. Só isso. Não estamos jogando para competir. Nós estamos brincando. Mas você pode colocar as duas palavras maiores? Então vamos lá? Esse aqui é palito e esse aqui é pirulito. Pirulito e palito, é iguais. Porque você já verificou se é igual ou por que é igual? Eu quero saber qual é a maior. A maior é essas duas porque tem uma igual a outra. Então como você pode me provar isso? Qual é o nome disso? Palito. Palito. Isso. Pirulito. Pirulito. É igual? Uhum. Faz no dedinho. Faz essa mão aqui palito. Vai lá. Conta no seu dedinho. Essa mãozinha. Ó. Ó. Uma. Palito. Foram quantos? Olha para mim. Três. Agora pirulito. Pirulito. As duas são iguais porque essa daqui também é a maior. Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos contar com as borrachinhas. Calma. Vamos colocar aqui uma borrachinha para cada pedacinho. Vamos começar pelo palito. Ó. Esse vai ser. Palito. Agora pirulito. 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 Agora vamos lá. Agora nós vamos ver qual é a palavra que tem mais conhecimento. Essa daqui. Pirulito. Mas você não disse que é igual? Ela é igual. É igual? Tem a mesma quantidade? É o mesmo tamanho? Mas se eu não tirava uma, ela ia ficar igual. Mas pode tirar? Não. Se eu tirar uma, vai ficar a palavra pirulito todos os pedacinhos? Não. Mas é só deixar uma mais grande que a outra. Aí a gente pode tirar uma. Mas é para tirar? Não. Se eu for sair... Só se a tia Carla pedisse para tirar um pedacinho, né? Agora tira sua mão daí. Agora diz para mim qual é a palavra maior. Pirulito. Então pode ficar com ela. Muito bem. Ok. Agora nós vamos fazer uma brincadeira. Uma coisa aqui na mesa, tá bom? Quem está ganhando? Eu, Matheus? Oi? Quem está ganhando? Nós estamos brincando juntos. Ninguém está ganhando, tá bom? Quem está ganhando? Olha para a tia Carla. Ó, eu quero que você escreva para mim do jeito que você consegue. Tá certo? Porque eu não consigo. Calma. Do jeito que você acha que é. Primeiro, ó. Vou botar aqui. Você vai escrever na mesa. Hoje a gente vai brincar na mesa. Tudo bem? Escreve aí para mim aqui, ó. Ovelha. O-ve-lha. E-mãe. Vamos lá? O que fica escrito aí? Ovelha. Deixa eu ver. Aponta com o seu dedinho. Vai falando. O-ve-lha. Ok. Deixa a ovelha aqui. Agora aqui, ó. Você vai escrever pirulito. Derulho. E, aqui, aqui. Deixa eu ver. E aqui. Deixa a tia Carla ver. O quê que tá escrito aí? Derulhito. Agora eu quero que você escreva aqui para mim, ó. A palavra borboleta. Bor... Bor... deixa a tia Carla ver e mais uma duas é mesmo tem muita coisa aí é porque que você tá escrevendo assim com tantas letras que eu quero ah que legal tá certo agora parou já acabou ou não então me dá aqui tampa a canetinha para não te sujar eu acho é verdade para não sujar ok então olha só com meu dedo não nada de apagar com o dedo nada nada disso agora eu quero que você deixe essa essas essas tá bom e agora eu quero te mostrar Miguel uma coisa muito 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 é interessante que eu tenho certeza que ninguém te ensinou ainda legal todo mundo isso eu já sei por que você sabe que você vai falar para mim ah então olha só a tia Carla quer dizer para você uma coisa sobre as letras você não me pedir para te ensinar as letras o que que você quer aprender as letras mesmo porque o ar o abecedário eu não sei você não sabe o abecedário e porque que você quer aprender o abecedário que eu não sei o que que você vai conseguir se você aprender o abecedário olha eu posso saber mais é mesmo saber mais o que que você quer saber mais me conta saber mais de escrever é que legal escrever tão legal né Miguel só que às vezes você não lembra as letras é isso então vou te ensinar uma coisa que não vai que vai que você nunca mais vai esquecer as letras olha a minha eu vou te ensinar mais do que a seguinte tem tem uma coisa que as crianças não sabe vou botar aqui ó que as crianças não que algumas crianças não sabem é que ó é que a letras as letras que fazem as palavras elas têm um nome você sabe isso isso todo mundo sabe isso todo mundo sabe agora pouco a gente sabe que que essas letras tem um som eu já sei todo mundo sabe todo mundo sabe que as letras tem um som não é esse som é um som que a letra faz não é o som da música não é um som é e se você não pode falar agora posso falar isso que você tá bem dizendo são os sós são as são duas sílabas que são dois sons são pedacinhos eu não tô falando desses pedacinhos eu tô falando de cada letrinha o a letra que se chama a letra que se chama atenção hein sabe está comigo Miguel a letra que se chama B tem o nome B só que ela tem um som a letra que se chama A ela tem o nome A mas também tem um som e ali isso tudo Miguel sabe que elas têm uma bocona elas têm uma boca alguém já te disse que a letra tem boca olha só olha que coisa interessante Miguel todas as vezes que a nossa boca se mexe sabia que é um som de uma letrinha que a gente tá fazendo ó ó cada vez que a sua boca abre quando você fala Miguel é uma letrinha as letras tem boca eu vou fazer uma boca aqui olha para mim ó eu vou fazer uma boca e você vai saber qual a letra que essa boquinha pertence tá bom ó você sabe é a nome da letra que faz essa boca aqui ó eu vou fazer a boca é isso mesmo mas eu nem fiz o som e você já sabia que que eu quero lá olha aqui ó quando eu falo tira a mão da boca quando eu falo a a minha boca abre a não é para cantar tá certo eu não estou cantando eu estou fazendo o som ó a e a boca ficou aberta a língua ficou parada ó a faz mas se levantar não é lá a gente não pode falar lá com a língua balançando lá dentro ela fica parada deitada olha no espelhinho segura o espelhinho e olha a muito bem agora deixa eu te mostrar essa boquinha aqui ó junto com a letrinha Miguel olha aqui ó olha a boquinha Ah viu só que legal agora deixa o espelho aqui vamos lá hein deixa aqui quando precisar já tá vou te dar tudo bem tem uma outra letra Miguel que eu vou fazer a boquinha e você vai saber lá olha aqui aqui ó a boquinha assim ó e que boquinha que letra é essa que faz essa boquinha olha essa boca como é que essa boca fica ela parece o que Miguel quando a gente faz essa boca parece um sorriso na verdade e muito bem olha aqui ela Miguel e eu tô sem leite e aí sai mais rápido agora eu vou fazer a boca ó sem o som agora não vou fazer o som ó vou fazer vou fazer só a boca olha para cá não estou subiando ó você sabe qual é vou fazer o som ó olha aqui a boquinha Miguel parece o que é parece que eu vou fazer o que ó e se não parece um beijinho tá aberta não tá fechadinha é isso mesmo ó olha ó mas esse aqui também é só um pouquinho de nada ela tá mais fechada do que aberta né muito bem agora olha outra Miguel Miguel disse que não é para cantar olha para cá e ou é essa essa boquinha tem dois somzinhos ó pode ser e e pode ser é que lembra que essa tô só mostrando que lembra que essa Miguel você sabe é agora olha a boquinha do é cuidado para não fazer a boquinha do a boquinha do é grandona ó e a a boquinha do é mais segura para você não é para cantar você cantor é você gosta de música então espera aí mas olha só aqui eu já disse que não é aula de música nós estamos aprendendo as letras tudo bem agora a última vogal que eu quero mostrar para você é a boquinha ó ó ela fica redondinha assim ó 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 mas desse jeito vai ficar difícil de prestar atenção né Miguel vamos combinar que agora não é hora de cantar tudo bem ok pois bem Miguel tem uma coisa muito importante para te falar além disso a gente pode juntar as palavrinhas daí já fica uma música é mas a gente não vai cantar agora tá certo e depois a gente pode cantar o que eu quero te falar Miguel que nas palavras no nome desses desenhos que estão aqui na mesa tem essas vogais você sabia quando a gente fala o nome desses desenhos Miguel sabe o que aparece aparecem essas vogais aparecem essas bocas das vogais tem outras bocas que aparecem mas a tia Carla quer agora te desafiar a fazer uma coisa pergunta encontrar Miguel qual é a boquinha da vogal porque o nome dessas letras juntas você já sabe qual é não sabe essas letras chamam-se o que Miguel elas são as vogais muito bem isso você já aprendeu na escola né mas aí uma coisa que você não aprender na escola Miguel é como nós podemos encontrar essas essas vogais algumas palavras agora olha para cá presta atenção vamos começar pela ovelha eu quero que você fale a palavra ovelha pedacinho por pedacinho olhando para sua boquinha depois eu quero que você você descubra para mim que você descubra para mim quais são as letrinhas das vogais que aparecem no nome ovelha segura e olha o sem cantar é o velha vamos lá o o velha aí o o o o o o o e depois do o o tem o que o o l V e a não o ver que boca é essa que boca é essa não olha só depois do o bem a boca do ar é o a o ver que boca é essa que você acabou de fazer muito bem então vamos lá o ver sem cantar Miguel o ver o ver já muito bem garoto arrasou vamos ver aqui Miguel ó o ler comigo Miguel o ver já essas lugar Miguel estão os pedacinhos do nome o ver agora vamos ver se tem três pedacinhos no nome de ovelha o ovelha tem três pedacinhos também e cada pedacinho desse tem essas vogais Miguel agora vamos ver o nome do pirulito vamos lá pirulito olha aí ó e qual é essa qual é essa vogal que tá nesse pedacinho pega lá qual é a vogal que tá nesse pedacinho e muito bem aqui 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 e depois e qual que é essa Miguel muito bem Miguel peguei quatro pegou quatro mas não precisa de um né deixa eu ver se não ela tirar o e também ó pirulito ó ó pirulito né eu sou boa miguel é muito bem que eu vou lá vi dois is caraca olha aqui agora vamos lá ver se acabou ó pirulito ó e esse aqui é o que é vai ver esse pedacinho que não apareceu aqui fala na boquinha olha lá no espelho e qual que é a azul Miguel tem quatro agora vamos ver ó vamos ver se pirulito tem quatro pedacinhos ó pirulito vamos ver se tem as vogais desses pedacinhos ó pirulito tá certinho Miguel cuidado da mesa eu tô tão forte assim tá muito forte muito forte muito inteligente que você aprendendo muito rápido Miguel olha para tia Carla Miguel ó agora eu tenho aqui a palavra borboleta não vou falar nada hein boa pera aí vamos pegar uma Miguel você pegou tudo ó e aí pera aí você já pegou todos os pedacinhos bom 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 de novo é mesmo tem dois bom 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 tá tá o arraso hein vamos agora ver se tem todos os pedacinhos aqui ó bo bo é esse aqui me enganou tá faltando alguma coisa arruma aí para mim então que bacana como é que fica olha para cá borboleta arrasou gente o que foi que aconteceu aqui ninguém acertou isso ninguém quem acertou isso Miguel